Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma especificação de um processador. Quero apresentar para vocês esse processador aqui ó, olhando aí para vocês verem, processador Celeron G540, 2.50 GHz, olha aí. Vamos aqui a suas especificações, vamos a essenciais que a coleção de produtos com processador Intel Celeron mais antigo, o codinome a produtos com denominação anterior Sand Bridge, segmento vertical desktop e o número do processador é um G540, com litografia de 32 Nm e especificações da CPU. Número de núcleos possui dois números de núcleos, número de trenders 2, frequência baseada em processador 2.50 GHz, com cache de 2 MB Intel Smart Cache e velocidade de barramento 5GT, com TDP 65 Watt, informações complementares e opções integradas disponíveis sim, especificações de memória, tamanho máximo de memória de acordo com tipo de memória 32 GB e tipos de memória TDI 3 1066. Número máximo de canais de memória é 2 e largura de banda máxima da memória é 17. Bom, em relação ao gráficos de processador, gráficos do processador, gráficos HD Intel para a segunda geração de processadores Intel, frequência da base gráfica 850 MHz e máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1 GHz. Bom, Intel, quendestine de vídeo, não. Tecnologia da Intel 1 True 3D, não. Interface de vídeo flexível da Intel FDI, sim. E tecnologia de alta definição da Intel Clear Video, não. Número de monitores aceitos 2, opções de expansão, revisão de PCI Express 2.0, especificações de encapsulamento, soquetes suportados FCLGA1155, configuração máxima da CPU 1 e o cache com 69.1 grau. Bom, tamanho do pacote 37.5 mm com 37.5 mm e tecnologias avançadas. Compatível com a Intel Opinami Memory, não. Tecnologia da Intel Turbo Boost, não. Edibilidade da plataforma da Intel V Pro, não. Tecnologia da HT, não. Tecnologia de virtualização da Intel para VT, sim. E tecnologia de virtualização da Intel para ES dirigida para VT, não. Intel VT-X com tabelas de páginas estendidas da EPT, sim. Intel 64, sim. Conjunto de instruções 64 bits e extensões do conjunto de instruções Intel SSE 4.1 e também SSE 4.2. Estados ociosos, sim. Tecnologia da Winsed Intel Speedstep, sim. Tecnologia de monitoramento térmico, sim. Acesso de memória rápida da Intel, sim. E acesso de memória flexível da Intel, sim. Segurança e confiabilidade. Nove instruções da Intel da ES, não. Intel Trusted Execução Tecnologia, não. E desativação de execução, sim. Então, esse daqui, ele é um processador Intel Celeron G540 com cache de 2 MB e 250 GHz. Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. E até a próxima.